Boa noite, meu nome é Lívia, eu sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu fiz o curso com a Mayara, o curso de imersão em como fazer consultoria em serviços de alimentação. Eu gostaria de dizer que eu gostei demais do curso, foi espetacular, foi maravilhoso, perfeito. A Mayara sempre foi incansável em dizer todas as dicas, todo o passo a passo, respondi a todas as perguntas que eu fiz, que as gurias fizeram, muitos detalhes minuciosos sobre tudo o que se pode imaginar sobre a consultoria. É uma coisa, é um mundo à parte, é um mundo mágico da consultoria e eu gostei demais, foi surreal, né? Deu para absorver, deu para aprender muita coisa, foi um curso extremamente enriquecedor, né? Eu indico para todo mundo que ainda não fez, que faça esse curso, porque vale muito a pena, muito mesmo, é começar assim do zero, não sabendo nada, até conseguir ir atuar com todas as ferramentas. A Mayara, assim, olha, nossa, é perfeita, ela dá tudo, tudo, tudo para nós. Ela faz com que a gente saia dali seguras para poder atuar e é muito, muito, muito bom. Eu gostei, assim, olha, demais e indico.